Pogo, o que você acha de operar pouca grana? Consigo fazer 10% do capital por dia de um valor pequeno? Qual a sua visão? Isso é impossível. O Buffett faz 20% ao ano. Ah, mas eles são bilhões de dólares. É verdade. Mas o pessoal acha que um 500 prata dá pra fazer 50 reais por dia. 50 reais por dia, se você meter aí, por exemplo, um mini contrato de dólar e já pegar de cara 5 pontos, você faz os seus 50 reais, por exemplo. Porque são 10% de 500 reais. Só que se essa primeira operação der um stop de 12 pontos, você já perdeu 120. Então você tem que ganhar os 120 e mais depois os tais 5 pontos. E aí? Você tem que fazer 17 agora. E eu entendo que a propaganda que todo mundo faz e dá essas contas. Ah, não, vem 500 prata, vem ganhar 100 reais por dia. E esses caras deveriam ser, desculpa, presos. Presos. Não é ódio no coração, não. Mas eles deveriam ser presos. Eles estão destruindo famílias.